É vendida totalmente irregular na jurisprudência da Capela do Socorro na divisa com a subprefeitura de Parelheiros Chacar Santo Amaro proximidade do Rodanel já tem poste instalado com relógio todas as casas estão sendo construídas de bloco de alvenaria não tem barraco porém o loteamento é clandestino terreno é particular mas não tem autorização de desmembrar, de vender de separar lote tem que ser chacar devido a questão da água, devido a questão do meio ambiente a prefeitura junto com a CETESB junto com o estado desapropriando, arrancando tudo aqui era um condomínio praticamente um condomínio fechado vendido totalmente irregular não autorizado pelo estado e muito menos pela prefeitura são pai e mãe de família que às vezes acaba comprando um terreno sem ter informação da área sem consultar no cartório de imóvel a questão do terreno acaba pagando de 20 a 40 mil reais pelo terreno sendo chamado inclusive de condomínio fechado próximo ao sossego e se depara com essa situação hoje não tem os proprietários da área não estão provavelmente quando chegarem final de semana vão ver os seus materiais todos arrancados as cartas derrubadas raposão diretamente aqui da região de capela de socorro próximo ao rodoanel nós da sul na defesa pelo direito da cidade e aí vamos lá